Score Boa Vista. Como aumentar? O que é? Pra que serve? Do que se alimenta? Onde vive? Descubra hoje no AC Repórter. Fala meus amend... Fala meus aumentadores de score. Tudo certo com vocês? Antes de começar com as dicas para aumentar sua pontuação, que tal deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no grupo da família? Não aumenta o seu score, mas aumenta o meu sorriso. Foi boa essa? Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Como você sabe, o score de crédito é uma pontuação que vai de zero a mil, que leva em conta seus hábitos financeiros. Ele é definido tomando como base as operações de pagamentos ocorridas dentro de um período de 12 meses ou mais, podendo chegar até 15 anos. Por isso, quando vocês falam, Bru, paguei minha dívida e meu score não sobe, meu score é baixo? Eu respondo. Se o score fosse um signo, ele seria escorpião. Aquele que lembra o que você fez lá no ano novo de 2004. O score não olha só o que você faz agora, mas também o seu passado. Se você demorava para pagar uma negociação de dívida, se deixava a fatura de cartão de crédito atrasar várias vezes, se quitava o IPVA de janeiro só em novembro e por aí vai. Eu tô falando, o score é escorpiano, ressentido e lembra de tudo. Agora, você sabe como é calculado o Boa Vista Score? Então, vem comigo. O score Boa Vista é calculado levando em consideração três categorias de informações. Busca por crédito no mercado, hábitos financeiros atuais e dos últimos cinco anos e dados cadastrais. Rapaz! Agora, toma nota que eu vou te contar o que é analisado em cada um. Na busca por crédito no mercado, a Boa Vista observa se você tem histórico com vários empréstimos. Ela pode considerar que você não tem bons hábitos financeiros. E isso pode ser visto como negativo para o score. Além de quantas vezes você solicitou crédito, também é possível descobrir quais foram os lugares em que você se endividou e classificar se aquela compra foi feita por impulso ou se o endividamento se deu por algum imprevisto. Assim, se for constatada que a compra foi feita por impulso, como, por exemplo, dívidas em lojas de roupas, a sua pontuação no score diminui bastante. Agora, os hábitos financeiros atuais e dos últimos cinco anos. Você é aquela pessoa que paga as contas atrasadas ou com antecedência? Se for a que paga boletinhos atrasados, a notícia não é boa. Quanto maior o período de atraso de um pagamento, maior a chance de reduzir o seu score. Se liga, fica ligado. Ainda falando de hábitos, se você tem dívidas em aberto, presta atenção. Caso seja constatada alguma pendência em seu nome, as empresas procuram saber qual é o valor dela. Quanto maior a sua dívida, mais prejudicial será o seu score. Tava ruim. Agora parece que piorou. Bru, e o que os meus dados pessoais têm a ver com o score? Vamos começar pela data de nascimento. As pessoas mais jovens costumam ter hábitos de consumo descontrolados e acabam se endividando facilmente. Por isso, quem está nessa faixa etária pode ser considerado propício a não quitar as suas dívidas. O seu CPF é o documento utilizado para consultar se existe alguma pendência em seu nome. Assim, se houver alguma dívida, a sua pontuação no score também diminui. Era só o que me faltava. Não adianta fazer cara feia pra mim, não. Tá achando que manter o score na linha é brincadeira? E não acabou. Agora vem a análise do endereço. Com base em pesquisas sobre o mercado de trabalho e índices de inadimplentes de determinada região, elas acabam sendo consideradas negócios arriscados. Por isso, o lugar onde você mora pode, infelizmente, diminuir a sua pontuação de score. Agora vamos falar de coisa boa? Como aumentar o score Boa Vista. Não tem mistério. Pagar os boletos em dia, ter contas no próprio nome, manter os dados cadastrais atualizados, como telefone, endereço, e-mail e por aí vai. Não fazer muitos pedidos de crédito em curto período de tempo e negociar suas dívidas são alguns cuidados que contribuem para o aumento do seu score. Dá uma passadinha no site da Cor do Certo e aproveita os descontos de até 99% para negociar aquela dívida que está puxando o seu score para baixo. Outra dica, manter ativo o seu cadastro positivo também ajuda a ter seu score Boa Vista mais alto, uma vez que ele registra seus bons hábitos financeiros. Relembrando, este é o banco de dados com informações dos seus pagamentos feitos em dia. Ainda não conhece esse presente feito para aumentar o seu score? Então vem nesse card aqui. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou responder a dúvida que a Alexandra enviou no blog e que pode ser a sua também. Bru, meu score Boa Vista está alto, mas em outro birô, não. E mesmo assim, eu não consigo obter um cartão de crédito. Poderia me explicar por quê? Primeiro é importante lembrar que os sistemas que contabilizam o score são eletrônicos, dinâmicos e matemáticos. Além disso, cada banco e instituição financeira tem seus próprios critérios para conceder cartões de crédito, financiamentos, empréstimos e qualquer outro produto. Alguns bancos são mais exigentes em relação à pontuação de score e análise de crédito. Outros são um pouco mais flexíveis. É por isso que, ao solicitar crédito, é possível receber uma resposta negativa, mesmo estando com o nome limpo ou score alto. Entretanto, não desista. Siga mantendo seus hábitos financeiros organizados e positivos. E aguarde algumas semanas antes de solicitar um novo crédito, que a probabilidade de ser aprovada aumentará. Não deixe de ver o nosso vídeo sobre análise de crédito aqui do lado. E você, de casa, conseguiu entender o que fazer para aumentar o score Boa Vista? Ficou com alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima!